A Polícia Rodoviária Federal registrou uma tentativa de furto em que o alvo dos criminosos era uma carreta que trafegava pela BR-116. O caminhoneiro foi rendido e os assaltantes tomaram o veículo em Padre Paraíso e foram até Itaobim. Mas quando o bando descobriu qual era a carga, fugiu. Essas imagens gravadas por meio de um celular mostram uma carreta na ribanceira da BR-116 na cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. O que aparentemente parece ser um acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, pode ser um crime. Colegas que estiveram no local levam a crer que o veículo foi tomado de assalto próximo a Padre Paraíso e foi levado até próximo a Itaobim, ou seja, transitou mais ou menos 40 quilômetros. Os criminosos abandonaram o veículo e soltaram o caminhoneiro. A carga de verduras não interessaram ao grupo. Durante o registro da ocorrência, algumas pessoas se aproximaram da carreta para saquear a carga. Mesmo que a pessoa entenda que é questão de sobrevivência, que aquele alimento ali é para sustento, ele está se apoderando de uma mercadoria que não é sua. Então ele está furtando a mercadoria. A Polícia Rodoviária Federal tem feito ações integradas com outras instituições de segurança na região da divisa de Minas com a Bahia. E por conta dessas ações, há uma possibilidade de que as quadrilhas de furto e roubo de carga tenham mudado a forma de atuar, chegando para a mais próxima cidade de Itaobim. Mas a PRF está de olho. Quando você tem uma fiscalização exaustiva no ponto, a tendência do crime é migrar. Então como há uma fiscalização, tem havido uma fiscalização muito forte, próxima ao trevo do Cariri, já próxima à divisa, para quem não conhece, a tendência é que os assaltantes vão procurar um local menos fiscalizado para atuarem. Aí a polícia também muda? É, exatamente. Aí, de acordo com, conforme o crime vai migrando, a fiscalização também tem que ir adequando para que consiga coibir. Nas recentes ações de combate aos crimes nas BR-116 e 251, foram apreendidas diversas mercadorias. Até o ano passado, a responsabilidade da 251 era da delegacia de Teoflotone. Então fica uma região um pouco desguarnecida. Nós temos unidade operacional em Itaobim, outra na divisa, e a próxima seria apenas em Montes Claros. Então agora a PRF tem uma unidade operacional em Salinas, que facilita muito a fiscalização na região.